Em coletiva de imprensa realizada pelo Bispo da Diocese de Barretos, Dom Milton Kenan Jr., autor em nome do bispado, comentou que até o momento não há impedimento para o início de abertura do processo de beatificação e canonização do Padre André Bortolameotti. Não nos consta de que haja algum impedimento para o início do processo de causa de beatificação e canonização do Padre André. Eu já disse na entrevista que, por ocasião da sua morte, já era viva aqui em Barretos a fama de santidade do Padre André. Os próprios fiéis já reconheciam que um santo havia vivido no meio deles aqui na cidade de Barretos. Portanto, da parte dos fiéis, ainda não nos consta de que haja algum impedimento. Nós fizemos um pedido à congregação para a causa dos santos, que, por sua vez, vai investigar nas demais congregações romanas se há algum fato que desabone o Padre André. Uma vez que a congregação respondeu dizendo que não há nada que impede o início da causa de beatificação e canonização do Padre André, a gente interpreta que também nas congregações romanas não há nada que venha a impedir que seja dado início a esta causa. A carta recebida do Vaticano também foi apresentada. Nela, orientações de como será o procedimento de identificação e investigação na diocese e como as pessoas poderão enviar os seus testemunhos para contribuírem na ação. A respeito dos testemunhos, os testemunhos são de fundamental importância. Eu dizia que nós temos algo, um fator a nosso favor, que é o fato de que o Padre André morreu recentemente. Nós iniciamos os procedimentos para a causa a partir do quinto ano da morte dele, agora que nós vamos dar início à causa. Portanto, isso é a nosso favor pelo fato de ele ter vivido a sua morte recente e ainda são muitas as pessoas que conviveram com ele e que podem testemunhar, dizer se de fato ele está, ele é um exemplo, um testemunho de vida cristã, um testemunho de vida sacerdotal para a igreja. A postuladora no processo e mestre em Direito Canônico esteve em Roma, participando de curso de capacitação para que a beatificação e canonização de Padre André ocorra de acordo com as normas. Eu sou mestre em Direito Canônico e já tinha estudado também em Roma. Nisso agora, quando nós decidimos, o bispo decidiu entrar com esse processo, tem um curso que a Congregação da Causa dos Santos propõe para as pessoas que vão trabalhar nesse processo, que seria para o postulador, para a formação desses postuladores, que é um curso que eles dão aproximadamente de cinco, seis meses. Esse curso vai explicar toda a parte teológica, a parte jurídica, de tudo aquilo que precisa num inquérito, tanto diocesano como romano, nas duas fases do processo. Então, eu participei desse curso, éramos mais ou menos quase 100 pessoas nesse curso, de todo mundo, e aí se explica todas as fases do processo, tudo aquilo que tem que ser feito, como tem que ser feito, as fases precisas de tudo isso. E foi feito esse momento ali em Roma, foi muito gratificante para a gente, porque a gente vê que tem vários, tem todos os países, não é só o Brasil, não é só Barretos, mas tem vários lugares do mundo que tem essa possibilidade de ter pessoas que viveram a sua vida de cristão, viveram autenticamente a sua vida. Ao lado do Santuário Nossa Senhora do Rosário está o corpo do Padre André. Vice-postulador e pároco da igreja, mencionou ainda sobre a criação de uma associação que terá como objetivo levantar recursos para o feito. Agora nós vamos formar esta associação que vai ajudar na canonização, na beatificação do Padre André. É uma associação normal, como todos, tem uma diretoria e tem sócios. E a motivação da associação é para sustentar, para manter esta causa de beatificação. Então, todos podem participar e todos podem colaborar. Mais gente colabora melhor ainda, porque a gente vê, percebe que os gastos são muitos. Como nós dissemos, a Lucila, que é a postuladora, foi para Roma e foi um gasto enorme, porque ficar lá cinco, seis meses fazendo este curso não é fácil. Então, e também outra coisa, os santinhos, o material de divulgação, tantas coisas que de agora em diante iremos precisar. Então, esta é a motivação da causa de beatificação da associação. A partir do dia da abertura do processo de investigação na diocese, Padre André Bortolamiotti passará a ser chamado de Servo de Deus, o primeiro título que o candidato recebe durante o processo de canonização. E aí E aí Obrigado.